O Portal dos Ex-Combatentes de Itaptininga, em conformidade com a indicação do comando da Guarda Civil Municipal Itaptininga, houve por bem criar, a 28 de março de 2014, a honraria de Proma de Honra ao Mérito, o Capitão Moro Domínio José Vieira, cuja finalidade é remunhecer os relevantes serviços prestados por integrantes da Guarda Municipal Itaptininga à segurança pública de nossa comunidade. Em 2012, por iniciativa dos historiadores de seu campus, Afrana Franco Veranel e de Mundo José Vasques Nogueira e Jefferson Bianjone, veio a lume pela gráfica regional de nossa cidade, o livro Heróis Feitos e Instituições, o qual no seu capítulo 9, sob o título Guarda Municipal Itaptininga, Cidadania, Segurança e Tradição, existe publicado um resgate dos antecedentes históricos desta instituição e que será, também, concedida a cada um dos atuais integrantes da Guarda Municipal Itaptininga. Convidamos os senhores Edmundo José Vasques e Jefferson Bianjone para proceder à entrega do diploma e do livro aos guardas municipais de Itaptininga. O que for a capela de outrora, na terriga e manhã de aula azul, nossos olhos contemplam agora, esta joia que é apenas no sul, Tua história, o sacral e o guardando, a bravura dos teus ancestrais, o relanço dos preces de brano, na defesa dos teus ideais. Convocamos para tomar lugar de destaque as seguintes três personalidades que, por seus reconhecidos méritos, à Guarda Civil Municipal de Itaptininga e ao município de Itaptininga, assim recomendam esta especial menção na concessão, na concessão de suas honrarias. Adulis Cerejo Dias, comandante da Guarda Civil Municipal de Itaptininga. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Coronel PMR1 Ayrton Cavalheiro de Queiroz, Guarda Municipal nº 2, 25, da 1ª Guarda Municipal de Itaptininga, que existiu nos anos de 1972 a 1974. Aplausos 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 Senhor Vitório D'Alesso, pracinha da Força Expedicionária Brasileira, e ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Amém. 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 1º de março de 2013, que instituiu a laurea de mérito pessoal para os integrantes da Guarda Civil Municipal de Itapetininga, assim resolve, artigo 1º, conceder aos guardas civis municipais abaixo relacionados, laurea de mérito pessoal em terceiro grau, bronze, em virtude dos excelentes trabalhos desenvolvidos e ocorrências bem sucedidas durante os anos de 2009 a 2013 e, por terem 4 de setembro de 2014, em uma ação rápida e coordenada, impedindo que adolescentes furtassem motocicletas que estavam estacionadas próximo ao passo municipal, apreendendo 3 adolescentes num simulacro de revólver calibre 38 e uma chave mission, demonstrando dessa forma compromisso com a causa pública. São eles, Guarda Municipal João Camino de Souza Vaz, Guarda Municipal Catarina Aparecida Ananine Mota, Guarda Municipal Mara Alexandre Bianchi de Almeida, Guarda Municipal Fernando Augusto Gonçalves, Guarda Municipal Bruna de Albuquerque Santos. As laureas, artigo 2º, as laureas de mérito pessoal serão entregues em data oportuna, qual seja a data de hoje. Convocamos os guardas civis municipais citados da portaria que tomem seus lugares de destaque junto a esta mesa, podendo estar acompanhados de um familiar. Convidamos o comandante da Guarda Civil Municipal, acompanhado das autoridades a serem nomeadas, para realizarem a entrega da laurea de mérito pessoal em terceiro grau aos agraciados. Convocamos os guardas civis municipais citados da guarda Civil Municipal de Albuquerque Santos. Convocamos os guardas civis municipais citados da guarda Civil Municipal de Albuquerque Santos.